O ex-jogador Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos do Corinthians, passou momentos de terror nas mãos de criminosos. Ele foi sequestrado na madrugada de domingo na Grande São Paulo. Na delegacia, Marcelinho disse que foi ameaçado pelos criminosos, inclusive obrigado a gravar um vídeo explicando as falsas razões do sequestro. O ex-jogador de futebol foi localizado no começo da tarde em um imóvel em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo, depois de uma denúncia anônima. Visualizaram duas mulheres nos fundos desse corredor, visualizaram também uma moto que estava parcialmente desmontada. Os policiais militares continuaram naquele corredor, avistaram uma escada dentro do último cômodo e aí quando subiram a escada encontraram o Marcelinho. Ele saiu do local com o rosto coberto e acompanhado de uma mulher. Neste vídeo, Marcelinho Carioca aparece machucado num cativeiro. Ele diz que se envolveu com uma mulher casada, sem saber, e que teria sido sequestrado pelo marido dela. E aí o marido dela pegou, me sequestrou. Na delegacia, o ex-atleta falou que o vídeo foi gravado sob pressão dos criminosos e que ele e a mulher citada no vídeo são apenas amigos. Se você tem uma arma apontada na sua cabeça e a pessoa te obriga a você falar, o que você faz? Você grava, você faz. Cinco pessoas foram detidas por envolvimento no sequestro. Três delas teriam emprestado contas bancárias para realizarem transferências e as outras vigiavam o cativeiro. Agora vamos terminar a ocorrência, vai ser elaborado o auto de prisão em flagrante, eles vão ser levados para audiência de custódia e a gente dá prosseguimento na investigação através do inquérito policial. A polícia chegou aos investigados a partir de transferências. A quantia foi pedida por mensagem de celular para um sócio de Marcelinho. Em torno de 40 mil reais. Mais cedo, o carro do ex-atleta foi encontrado abandonado na mesma região. Moradores estranharam o veículo de luxo estar destrancado. No carro, havia uma pistola de airsoft. Marcelinho Carioca foi sequestrado na madrugada de domingo. Ele tinha acabado de sair de um show de pagode no estádio do Corinthians, da zona leste da capital. O ex-jogador foi levado para o pronto-socorro, depois para a delegacia de Itacoaquecetuba. Em seguida, foi trazido aqui para a divisão anti-sequestro, no centro de São Paulo, por volta das 4 horas da tarde, para prestar depoimento. Revelado pelo Flamengo no fim dos anos 80, foi no Corinthians que Marcelinho Carioca se destacou como meio-campista e se tornou um dos grandes ídolos da história do clube. Foram 10 títulos com a camisa do time, entre eles o Mundial e dois campeonatos brasileiros. Você pensa nos seus filhos, pensa na sua família, porque a vida não é grana. A vida é relacionamento e eu quero estar perto dos meus filhos. A vida é relacionamento e eu quero estar perto dos meus filhos.